e aí quem tá fora d'água aí ó ó adoçando o motorzinho e daí boa hoje é o segundo dia de projeto aqui da nossa lancha aí ó saveirinho tirou da água mostrou essa até aqui ainda carregando o bote ali ainda e toma agora o pessoal tá limpando o fundo dela aí para tirar o limo e tal tá com uma tinta de fundo né aqui e vamos dar um tratinho E aí A CIDADE NO BRASIL Show né Deixa eu ver aqui quantos números que está faltando Nesse exato momento Boa Ah, lembrei, lembrei Que me perguntaram aqui Esse motor, motor macro e 50 HP Ele é 2000, tá Ó Dois tempo, dois tempo Motor dois tempo Manutenção dele, mais barata Mais tranquilo de ser feito Tá, motor dois tempo Você que leu os termos lá É Vai ser entregue assim, estado de uso Funcionando, tudo bonitinho Tá bom Quem quiser, essa aqui é carreta de encalhe, tá Mas dá pra fazer Uma carreta rodoviária pra ele E sair puxando pelo mundo aí, ó Tá Como eu falei, esse é só um teste Ver se vocês iam gostar Já vi que gostaram, né Porque Acho que mais uns dois dias já vai acabar Né E As próximas elas vão melhorando, né Como sempre, vocês sabem A gente está sempre trabalhando pra melhorar, né E aí Vai ficar cada vez mais legal Tá vendo, ó Você vê Cabe numa vaga de carro Assim, ó Né E essa é a grande vantagem, eu acho Desse tipo de projeto Isso é uma vantagem enorme Você tem uns passos na sua casa Coisa assim Você guarda em casa Não precisa pagar a marina Não precisa pagar a poita Nada Ó O Alan vai me mandar agora O vídeo Que eles acabaram de gravar É Puxando Esse barquinho Pra fora d'água aqui Pode ir mais lá Aí Pode sair, Daniel Bom, então é o seguinte Você que ainda não está fazendo parte do grupo Ou entra lá no grupo Tá Ou me chama em box Tá bom No meu whatsapp mesmo Que eu te mando o link É outro site, tá É outro site Tem gente que está falando Ah, não estou conseguindo acessar Não sei o que lá É outro site Por isso que você não está conseguindo acessar O que o Quatro de VD já é vídeo Não tem mais É um outro Tá bom Então me chama E aí a gente te explica melhor Tá bom É tudo pela federal Bonitinho Tá Como Como tudo deve ser Tá bom Então me chama aí Qualquer dúvida Que tenha ficado Comenta aqui embaixo Se eu estou esquecendo De falar alguma coisa E vamos embora Vamos trabalhar Minha gente 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 Minha gente